Preste atenção nesse caso agora. Em outra cidade do Vale do Jequitionha, um estudante de 17 anos atiou fogo em uma sala de aula de uma escola da rede estadual e esfaqueou um aluno e duas funcionárias. O caso foi registrado em salto da divisa. Miguel Brás está de volta com outros detalhes, Miguel. Pois bem, Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente utilizou uma garrafa de álcool e um isqueiro para queimar uma das cortinas da escola. Em seguida, ele retirou duas facas dentro de uma mochila, foi até duas salas e esfaqueou três pessoas, sendo um aluno de 16 anos e duas funcionárias. Ainda consta no boletim policial que após ele esfaquear as três pessoas, ele começou a ferir a si mesmo e acabou sendo contido pelo diretor da escola. As três pessoas esfaqueadas e o agressor foram encaminhados para uma unidade hospitalar da cidade. A equipe médica que realizou o atendimento do rapaz disse que ele sofre de quadro de perturbação mental, o que teria provocado as agressões. Portanto, uma das imagens, na verdade, esse vídeo, essa imagem que aparece aí na tela, tem até um breve relato do adolescente que foi esfaqueado. Ele disse que a maioria dos golpes acertou uma das mesas, mas um golpe acabou atingindo o pescoço dele. Portanto, a Secretaria de Estado de Educação manifestou por meio de nota e disse que acompanha toda a situação, presta a devida assistência e, claro, também informou que uma equipe da polícia militar permanece na frente da escola para dar segurança a todas as pessoas. Saulo.